Olá tudo bem? Eu vou estar mostrando para você como foi feita essa cocheira aqui ó como foi feita com balde né olha aqui fez azul tirou a tampa dele aqui o rodidor juntou aqui colocou o parafuso outro aqui juntou ela aí pegou uma outra régua e outra aqui pegou ela na régua se você gostou aí ficou dois tô com o chão aqui ó aí o tambor foi de aqui foi de 60 litros aí juntou foi cortado né juntou fundo com fundo ó mas se quiser também pode estar colocando outro aqui também parafusando e colocando mais quantidade aí ó se você gostou não deixe de deixar o gostei aí e até o próximo vídeo aqui foi precado na régua tá vendo pegou aqui na régua aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó